Posso falar esses momentos de alegria, as pessoas idosas, de lazer, de saúde, porque não tem saúde física, é saúde mental, é harmonia, é amizade que a gente faz, o diálogo, porque às vezes é tão difícil os idosos, né, ter um diálogo sadio. E com esses encontros a gente faz novas amizades, faz novos conhecimentos transmitidos de um para o outro e que vocês possam sempre vir aqui ao município, né, pertinho, no Ogradouro, no Cacimundente do Almeão. E se Deus quiser organizar um encontro para os nossos idosos e também se encontrar com vocês em Ogradouro, né, que fica mais próximo para as suas cidades, e vai ser um prazer estar lá com os nossos idosos, com a secretária, que também gostou muito de promover essas ações, aos cantores aqui também, né, que vieram prestigiar também. Os nossos idosos também gostam muito da sanfona, viu? Então, um forró aqui, bem prazeroso para todo mundo. Então, sejam sempre bem-vindos, vamos lanchar. E quero aqui deixar o convite aos idosos. Vou fazer principalmente, eu vou para todos, mas principalmente para os idosos do nosso município. Eu não sei se a Prefeitura de Cacimundente disponibilizaria transporte, mas amanhã, todo mundo para a atenção, amanhã o nosso governador, João Azevedo, estará aqui na cidade, tá certo? Ele vem visitar o nosso município, e a partir de 11 horas, quero convidar todos para estarem conosco, lá no colégio Francisco Marcos de Mello, para receber com muita alegria o nosso governador, viu os amigos? Quero todo mundo lá partir fazer aquela outra recepção. A vila, a vila, a vila, a vila, a vila. A vila do lanche, agora é o lanche. A vila, 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 a O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?